então vamos baixar o carro que eu que eu vou falar mais só deu bosta né é isso aqui eu preciso um que dê perna mas como nem tudo na vida são flores ligado a gente sempre tem um empecilho né é um problema atrás de problema que a gente vai dar uma continuidade grande que acontece uma cagada eu falei aí chico ele fala então deu errado isso deu errado aquilo rapaziada começando mais um vídeo top aqui no canal não deu certo não é o trouxa tentou acelerar só que o carro é fraco quando eu tinha o jeito rapaziada eu ia acelerar nessa avenida aqui que a gente tava na Avenida Elagos eu dava os aceleros só que mano 280 cavalos 40 kg de torque que o bagulho você grudava dessa vez não deu certo não foi tipo não foi muita coisa que bosta bom rapaziada como você sabe quarta-feira é dia de atualização do cfc se hoje é terça a gente tá indo lá gravar a gente vai lá mostrar para vocês tudo que tá de novo e na verdade na minha cabeça a minha esperança de que falte só uma semana para a gente partir para a etapa final que a instalação da fio tag acerta do carro eu até pedi aqui para o meu segurança quem tá ligando agora a brincadeira roma não é o bigode ou tinha que ser o bigode que você quer o arrombado outra atrapalhando como você me atrapalha a gravação pessoal aqui é padrão padrão que manda na hora que eu ligar você tem que parar tudo e falar opa beleza não posso te ajudar hoje ah meu Deus para quem não tá acompanhando tem a playlist aqui no canal onde você vai saber de tudo que tá rolando no nosso civic porque eu sou um tetraplético não dá para ver porque eu estou sentado no carro mas sou um tetraplético bonito para caralho eu sei mas eu não consigo dirigir de carro manual e é por isso que eu estou adaptando o segundo se fica esse automático do mundo o primeiro do acorde né o primeiro o primeiro que foi feito mesmo foi o campo da sg no type r e agora tá sendo o meu cabelo de acorde vai vir turbo turbo vai vir nitro roda suspensão neon envelopamento da autaq preparação da toy car vai vir de tudo nesse carro que a gente tá indo lá e gu da sua opinião aí cara sou veneno vale ou só pausadinha porque eu tenho pressão baixa por ser tetraplético e agora eu vou parar para comprar um energético quer dizer um não né meu escravo particular a escravo tá bom beleza então que eu sou o escravo dele né agora ele vai ver se o que é bom pra ele aqui achei só para de soltar e agora eu mostro bem verdade é esse é de boca de data é esse aqui eu preciso um que de perna meu amigo cadeirante ali tá de nada só ele vive passando rasteira nos outros é é esses cara aí tá ligado a cadeirante de merda aí vive puxa no tapete dos outros para cair é sério ou mas ele é também é muito malandro sabia ele é igual gato quando cai cai em pé você tá rindo também né como vai rir ser uma proeza desse com seu próprio amigo passou aí a mulher do pro também piada e aí os aleijados chegamos aqui vamos já falo de achar o mecânico quase salvou em velho nossa salvou bonito e eu vi vai passar um pouquinho ali a bm fica embaçado em gostei me dá para andar né eu particularmente não troco no meu golfe mas ficou bonito vem cá tem que ser um otário trocar um gol foi 300 cavalos motor de áudio numa bosta dessa né que eu trouxe isso é consciência que vai fazer fazer uma troca dessa eu não vou talvez talvez se ele me voltar uma merca de um dinheiro tem a possibilidade se ele dá uma volta boa vale a pena entendeu nossa que dó né aí ó se a gente se der o meu civic o seu golfe e mais uns 200 300 mil talvez a gente consiga comprar só que quem vai querer um s automático e um golfe velho 97 agora rapaziada seguinte eu comprei um cortador de grama quatro baterias como vocês já sabem pelo barulho é mentira eu não ouço o barulho dele faz sete meses vamos lá eu sei que já tem coisa boa porque ele não aguentou ele tem crise de ansiedade igual eu e aí ele me mandou já avisando aqui já tá do certo a alavanca para quem não sabe é tem a playlist eu falei no início do vídeo tem a playlist aqui embaixo para você com o que em cima também vai estar aqui você consegue acompanhar tudo que tá tendo e na última faltava radiador alavanca e pedal de freio isso certo nessas meio tempo teve uma mudança eita porra é essa eu não falei é porque eu queria que que você tivesse então o canal o que que aconteceu eu coloquei o radiador como vocês podem ver ficou filézão top para caramba mas também solta em soltinho tá parecendo os dentes do bárbaro meu bode a gente costuma dizer que é meio bigode né contar meio zoado assim tá meio bigode aí eu coloquei uma alavanca mas como nem tudo na vida são flores tá ligado a gente sempre tem um empecilho né aguenta aí que eu vou levantar aqui você vê você vai levantar até meu carro que é o levanta eu não velho e aí tio qual que é transforma transforma também sou um poder imagina a briga de transforma mais um cadeirante eu ia ser qual carrinho da hot wheels não é só um bom bom besta você ia ser mais aqueles carros lá do desenho o maconha toque eu sou um grande mecânico de youtube chave seletora tá no lugar tudo passado por ali ó oi cadê a alavanca é quase alavanca fica lá na parte de dentro não a parte do trambulador assim tá manjando legal não vai daria para ver daqui a parte do da parte de baixo do da alavanca trambuladora não dá não dá a ela fica tudo ali ó caralho aí eu trouxe da visão não não alavanca não alavanca dessa vez ele foi quase tão bom quanto você quando você vai falar o nome dos carros aí eu trouxe é muito bom toda a parte de baixo a parte de baixo tá ali ó ó a melhor parte do vídeo é quando vocês estão na europa e aí o barba vai falar o nome do carro é é muito sensacional você não sabe a gente foi gravar na arrancada vai sair acho que sábado o vídeo não só amanhã amanhã quinta-feira aí mano sabe aqueles vex antigão quadrado sei sedã vindo mano lindo carro tava lindo lindo o cara vindo engatou eu já olhei vai o barba que carro é esse ele falou vectra ele acertou eu fiquei a como assim o cara é burro porque que ele acerta aí ele falou acho que é o cunhado seu teve né só que você me chama de burro de novo para você ver se esse carro não dá acima de você eu deixo você rebaixado tá embaixo com neão com neão é vermelho nosso amigo ali do polo cabaço veio aqui cabaço não veio aqui e me fez estar lá o que aquele como que é o nome daquele negócio lá que se aperta no freio e fica piscando com o piscante com o piscante ele me fez a estava essa por lá mande ele me mandou eu falei não sei não foi aí me fez estava com o piscante um polo ele falou se ficou bonito aí eu como um belo é servindo ao ex-zone falei ficou massa ficou top eu não posso falar que ficou cagado né mas ficou mas eu não posso falar é brincadeira mas brincadeira o neon quando ele colocou o neon eu falei vai ficar zoado ele colocou e ficou da hora agora o piscante não velho eu acho legal eu acho legal mas eu com a gente estava conversando isso se é um carro que é voltado para pista se ele vai usar de final de semana na pista e tal acho da hora mas como usando no dia a dia é meio duvidoso gosto né voltando aqui falando sério eu para o pessoal ver as mudanças que teve a gente colocou o cabo seletor que ele passa por aqui e vem para oi tá selecionando tá selecionando aí beleza resolvemos uma parte porém no no meio do caminho deixa eu pegar a peça rapidão para vocês verem que tem um acoplamento que vai aqui que aonde eu acreditar surpresa que é mais um dos problemas que eu tive aguenta isso parece casamento velho é só um problema atrás de problema é brincadeira velho eu tenho eu sou casado e minha menina da hora para caralho ela só resolve problemas é piadinha sempre boa ela odeia essas piadas tá ligado é o problema que eu quero fazer piada dessa gente tá num projeto acho que isso aqui mas nada mais é do que a personificação nossa senhora não falava difícil meu ó desculpa se vocês não tem capacidade para saber qual que é o que significa isso eu não vou explicar aqui entendeu eu achei que era bonita fala e aí eu falei aqui é apenas como que é isso velho ele já deixa quieto é isso aí que eu tinha falado antes é isso aqui é projeto que é o nome entendeu que a gente vai dar uma continuidade grande o que que acontece uma cagada e a gente tem que voltar para trás e pensar de novo e fazer outra coisa aguenta aí essa pecinha que vai lá no câmbio pra segurar o cabo que passa aqui no meio porém vou mostrar pra vocês que não deu é ele é uma capa e junto com a capa do cabo o cabo ele ajuda a segurar o cabo na posição que a gente precisa pra ele não ficar mole na hora que você vai fazer a seleção da marcha pra ele ficar bem firme a ver te amarra com os porta-gato teoricamente vai ser isso aí mesmo parece brincadeira mas vai ser mais ou menos é simples não é uma coisa que nós vai mexer na estrutura eu acho que eu vou precisar pôr a luz aqui para ficar mais legal essa peça ela em teoricamente encaixaria aqui ó tá vendo é só que ela não encaixa porque vou explicar pra vocês aqui ó é o quadro do cívico assim e aí quando eu coloco a peça aqui não tem condições do cabo fazer a curva pra sair daqui do pra desviado do agregado do carro então a gente só tem duas opções ou a primeira abandonada vai tomar no cu a primeira não vai usar e a segunda vai ser adaptar uma peça próximo daquilo fazer um suporte alguma coisa para fixar o cabo aqui da maneira que eu preciso porque senão ele vai ficar é com a seleção de marcha muito difícil de engatar e por causa dá para dar para escutar ele se mexendo tá vendo aqui já tá fazendo as seleções da marcha e se a gente fizer um suporte lá por trás para deixar ele no da pressão certa lá já tá no lá já tá no lugar certo lá já tá correto por aqui assim também dá eu aqui eu já vou prender ele tem até um lugar de fixação aqui ó ó ele tem lugar certo de fixação que vai aqui aí eu cabo fica certinho porém é aqui não deu certo eu tenho uma outra possibilidade que eu vou pesquisar durante a semana de ver como que é o cívico automático vou ver como que é o r18 se ele tem essa base que a gente precisa com a curvatura diferente para a gente talvez poder usar a chance é bem pequeno acho que é perto de colocar alguma coisa é isso é uma coisa simples de resolver então fora isso fora isso tá tudo o filé aí eu vou baixar o carro então vamos baixar o carro que eu que eu vou falar mais só deu bosta velho essas carcaças aqui da antiga né aqui é a carcaça antiga essa aqui é o suporte é o meu sei de mão como você usou né usei esse aí é o antigo isso esse aqui é o suporte do cívico esse original do trambulador tá no acorde ninguém roubou né pelo amor de deus eu queria vender para fazer um dinheiro esse mês foi bem difícil para mim olha quem tá aí quando a maria braga não tá fogo o aumento pessoal manda aí nos comentários aí para me dar um aumento boa aí ó com verdade acho que ele tá trabalhando um pouco viu eu acho que tem que aumentar o trabalho não é de trabalho não é de dinheiro porque eu olhei por isso que eu sei que não anda na moral eu acabei de fazer uma live aí perguntar e aí eu falei tá tudo certo no carro aí eu falei aí chico ele falou então deu errado isso deu errado aquilo tá tudo que eu perguntei errado mas mas é tudo vai se resolver mas o chico tem essa mania mesmo de ficar queimando a coisa as coisas as coisas sabe que o que dá certo e não sei o que sabe ficar botando efeito aí na hora que ele resolve ele é o salvador é isso aí olha vai me condenar se sabe primeiro cargo falo nossa aí não presta nossa isso aí vai depois eu arrumo certo aí depois que eu falo nossa você viu como eu sou bom se não fosse eu é só é o chico bento é o chico bento e chico bento eu peguei a pia não foi mais ou menos por favor é a primeira ou quatro anos nunca viu uma piada inteligente dele a primeira coisa é o seguinte teoricamente ele não vai usar o freio não é verdade não é querendo zoar eu não é querendo zoar você mas não necessariamente você vai frear com o pé aí o que que aconteceu a gente tinha comprado esse pedal para poder substituir porém a pedaleira original do si é uma bonita é e não tem a necessidade de trocar mano porque eu tava muito focado na adaptação por si só só que teoricamente assim a zoeira ele não vai usar ea pessoa que for andar com o carro quando ele não tiver dirigindo é uma pessoa normal vai usar o freio não você acha que não não porque o barbado é normal a tirando barba sério não poderia estar assim eu falei assim tirando barba eu me expressei errado tirando barba qualquer outra pessoa que for dirigir o carro não vai ser uma pessoa normal então não vai ter nenhuma deficiência deficiência então vai poder acionar o pedal do freio normal aí eu falei eu vou manter porque mantém a pedaleira e fica esteticamente muito mais bonito e esse daqui convenhamos que é bem feio aí eu mantive não troquei como vocês podem ver ó aí a parte da alavanca que vocês não tinham visto agora a gente já colocou a alavanca toda no lugar tá vendo eu tive que mudar esse suporte que aí a gente pegou do automático mesmo do cívico automático tirou do si eu mantive o freio de mão dele porque é igual só que o dele tava com o acabamento mais bonitinho então mantive e aqui tá funcionando belezinha ó p que tem que como a eletrônica não tá funcionando ainda tem que acionar aqui aí destrava ré neutro de eo s funcionando belezinha agora a gente teoricamente a gente só precisa finalizar a parte da montagem ali que é só conferência dos parafus ver se está tudo apertado tudo no lugar é eu já coloquei o radiador como vocês viram fazer adaptação do radiador do radiador externo que a gente vai colocar de óleo para o câmbio e o carro tá pronto para ir para a elétrica bom esse foi o chico beite total porque eu já aprendi nossa fodeu mais duas semanas três semanas com o carro só para resolver de óleo tô fudido é que tipo é igual a gente tem espaço na oficina velho de carro vai é que tipo assim teoricamente é foi um foi um belzinho mas não é nada que vai atrapalhar a gente né a gente vai conseguir contornar ele até que aumenta voltamos a mesma meta da semana passada que era dois vídeos e agora a gente vai precisar de mais dois vídeos acho que não é um vídeo vai supor eu acho que acho que a próxima semana não vou falar para vocês na próxima terça mas talvez deu uma atrasada mas vamos falar que na próximo hoje tá a gente tá gravando hoje numa terça o vídeo vai sair amanhã numa quarta certo vamos colocar aqui na próxima sexta não a dessa semana que a gente tá gravando da outra uma sete dias um pouco mais mais de sete dias mas daqui mais uns dez dias o carro vai tá pronto não tipo se se a gente tivesse ele falou 10 dias ele falou que em 10 dias vai tá pronto pronto já acertado eu não falei isso não eu não falei isso não você falou que vai tá tudo pronto vai tá tudo pronto tudo pronto porém a parte da elétrica já não é tudo é tudo mas não é tudo metade tava bom ficou ruim agora parece que piorou né gente agora vai tá ótimo velho tá ótimo progrediu bem tá bem adiantado já na próxima semana que na próxima continuação da montagem aí você vai ver daí vai voltar para cá as mangueiras vai voltar para o radiador caixa da bateria é aí vai remontar tudo aqui tirar todas essas tranqueira que tá em cima do carro lavar o carro passar um paninho deixar tudo brilhando para daí o pessoal vai passar para estética automotiva deixar tudo tá indo para uma oficina quando sair daqui vai para uma oficina chamada a truce 99 performance é de um amigo meu nome bonito né mas você conheceu ele é o yuri a yuri fróis ele é viado sabe gente boa pra caramba eu sei eu vi eu vi você se interessou eu posso falar eu vi eu vi só percebeu tá sabendo tipo me relatar ele tem muita pergunta e rola muito preconceito com as opções sexual dele o mundo é homofóbico mas enfim né eu vou levar o carro para lá e a oficina dele ele trabalha de porta fechada tá ligado nossa que chique é e aí mano é o tipo cabem sei lá vai quatro cinco carros e ele mexe ele mesmo e paga quanto assim mais ou menos salário o salário do pessoal é de sete mil oito mil quanto eu queria deixar aqui bem relatado que eu queria que o meu chefe fosse para pi que eu vou trabalhar com o naelina agora agora acho que vai ser mais rápido porque talvez eu posso mandar direto eu trabalho lá falou gente aí nós vamos falar acabou o chico da west o fróis aqui fez atualização do carro de auto de manual para automático foi todo o trabalho de parabéns não 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 voltando a gente vai morar o fogo é tipo é muito apertado então tem que tem que ser rápido né tem que entrar isso aí ele tá mais preocupado do que eu não sei assim e aí e o pior que o caso vão sem para choque tá vendo que eu já dei o para choque com um amigo meu o antigo meu é o para choque o que eu vou tá o restante foi de graça aí não tem nada a ver com o canal e aí eu vou colocar a frente do novo assim que é o novo não é do do face lift que é o 090911 o meu é 0708 aí tá comenta lá embaixo que vocês gostam mais é tipo na verdade assim ele parece ele fica mais no meio centralizado que farol de milha no meio o para choque eu vou pôr ele vem na linha e aqui ele tem o farol de milha só as pontas e abertura bocal no meio para onde eu quando tiver interculado aqui né entendi e aí já vai vai para lá para choque preto no prime e aí ele vai pintar para mim enquanto tá fazendo tipo são dois três caras que vão mexer no carro ele e o vitor vitor cuoco inclusive vitão vitinho no caso porque ele tem um metro e sessenta mas muito obrigado aos dois aí eles vão fazer o vão pintar o para choque vão pintar a roda porque essa roda olha mostra aqui ó a roda tá mal pintado em uma cor muito estranha ela prata velho com carro mais rebaixadinho vai ficar lindo já eu é sim com essa roda original já eu particularmente eu gosto para caramba do dessa roda na cor original mesmo na no prata normal tá é eu já já veio bastante o primeiro setup dele vai ser aí depois o próprio fróis ele vai colocar a suspensão que ele faz suspensão para si e aí ele vai fazer para mim a gente vai baixar deixa bonitinho né rebaixadinho e aí com a roda prata vai ficar bonitinho para poder ir para o posto aí com o carro indo para o posto quer dizer que o carro já tá bom suficiente para ir num posto e a gente começa a fazer detalhezinho para ele entrar em um evento e tal ganhar o tapete vermelho dos rolê a pai se dá ligado né eu sou o dub sabe o que quer dizer nada mas é que eu sou amigo dos donos do evento então os caras me tratam bem porque eu sou amigo deles o pessoal fica feliz está bem próximo também na hora agora já o pessoal vendo elevador às vezes pensa que não mudou porque tava igual tava na semana passada né agora tá aqui agora já tá aqui e já tá quase finalizado agora realmente é só ir remontar tudo ó eu tenho um pedal de freio de automático sobrando dois radiador se alguém quiser dá um toque não dá dinheiro nem dinheiro só só avisa se tiver precisando né a gente acabou não se ajudando porque a gente falou projeto é assim essa dor de cabeça é deus pai velho espero que você fique bastante tempo com ele não vai fazer outro que eu não vou montar acho que ele quis falar o meu irmão não sei que eu ganhei na loteria eu nunca não vejo tão perto a ter dinheiro para gastar tanto assim de novo bom então aqui a gente finaliza a atualização da semana se deus quiser o próximo vídeo então eu vou esperar para a gente conseguir até sexta da semana que vem a gente já gravar o vídeo do carro pronto comentando tudo que fez e já colocando no guincho para mandar lá para trust inclusive quem quiser já ir seguindo a três que eles vão fazer bastante stories nós lá e é isso negou obrigado viu mano vamos junto valeu pessoal todo mundo que quiser um sim que é assim automática só trazer para o chico ele vai fazer e não deixa marcado no instagram aí pelo amor de deus se fudeu tá marcado então tudo bem vai no vídeo que saiu chamado evo 350 cavalos versus Paraty turbão quem ganha esse é o título do vídeo saiu ontem no canal terça-feira e aí ele saiu lá correndo com o golfe dele quem quiser ir lá ver aí você vai saber o meu instagram vai querer ficar fazendo cívico e automático eu não vou fazer não não não